Mesmo com o início da cobrança, o motorista não reclamou de comprar o cartão da área azul. Não, eu acho que está correto, é isso mesmo, tem que controlar o trânsito. Eu achei ótimo os estacionamentos, ficou bem prático para a gente. A gente já chega para comprar alguma coisa, já tem um estacionamento. No primeiro dia de fiscalização, a SMM não aplicou nenhuma multa. O pessoal aceitou bem a implantação das vendas, dos talões de área azul. Nesse primeiro dia não tivemos nenhuma autuação, todas as pessoas respeitaram aqui, principalmente na 44. A exigência do cartão é das 7 da manhã às 7 da noite. Uma hora custa R$ 1,50, o de duas horas, R$ 2,50. A venda dos bilhetes é feita em lojas em todas as quadras da 44 e da Avenida Contordo. São apenas 123 vagas destinadas à área azul. Por isso, as autoridades de trânsito recomendam que as pessoas priorizem outros tipos de transporte quando forem fazer compras aqui na região da 44. Mas se for inevitável vir de carro, é importante lembrar que a área azul é cobrada todos os dias, inclusive nos finais de semana, diferente do que acontece no centro e também em Campinas. Ficou bem mais acessível, aumentou a mobilidade da região, o trânsito está fluindo bem melhor.